Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo o vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um banho de limpeza espiritual na força de nosso pai Ubaluaê. Eu peço já que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo desses banhos, simpatias, mandinhas, toda poderosa que aqui da nossa Casa de Preto Velho a gente passa para todos. Bom, no vídeo de hoje o que nós vamos precisar? Simplesmente pipoca. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão estourar pipoca, normalmente, caso possível, estourar pipoca até sem óleo, só na quentura da panela é melhor ainda. O menos que usar produto industrializado, melhor ainda. Então, essa eu estourei sim, é pôr óleo na panela. Então, você vai estourando a pipoca na panela e já vai pedindo a pai Ubaluaê que abençoe que esse banho que você vai fazer limpe as chagas do seu corpo, a doença do seu corpo e transmute a negatividade, a doença em tudo, em prosperidade, em saúde, para que todo o mal que tiver em você se transforme em coisas boas. Para quem não sabe o porquê a pipoca, ela é associada ao Ubaluaê, são chamadas flores de Ubaluaê a pipoca. A pipoca são chamadas flores de Ubaluaê porque ela, para ter a transformação dela de milho para a pipoca, ela tem que se passar por uma prova de fogo, literalmente. E nessa prova de fogo, ela se expande, ela se transforma de dentro para fora. É por isso que é utilizada a pipoca na nossa força de pai Ubaluaê, entendeu? A pipoca é por causa disso. Então, vocês vão estourar a pipoca, vão deixar num recipiente, pode ser num pratinho como esse, a pipoca, e vão acender uma vela. Caso eu goste de firmar uma vela, porque a vela, eu sinto que ela continua a sua oração por mim. Depois que eu fiz a oração, parece que ela continua, eu sinto isso, é essa oração dela. Por isso que eu falo de acender vela. Vamos supor que você não tenha a capacidade, você não tenha muitas vezes o dinheiro para comprar a vela. Não tem problema, gente. Não é por causa de uma vela que não vai dar certo. É muito mais certo você fazer com fé, com amor, com dedicação, do que acender milhares de velas e fazer por fazer. É melhor fazer com amor, com fé, com dedicação, que dá muito mais certo. Se der para acender uma vela, é melhor. Se não der, faça do mesmo jeito, porque não tem problema. Depois de ter acendido a vela, deixe acabar e faça o banho. Nem se for no próximo dia. Peça para o Papai Obaloaê abençoar as velas e você vai fazer seu banho. Você entra no chuveiro, pega a pipoca e esfrega desde o pescoço para baixo. Vai esfregando no corpo inteiro a pipoca. Pega a pipoca, esfrega nas pernas, no corpo, na barriga, nas costas. Esfrega tudo no seu corpo. E já vai sentindo, já vai mentalizando que toda doença está saindo junto com aquela pipoca. Feito isso, pegue todas as pipocas que ficaram no chão. Coloque dentro de um saquinho e jogue tudo no lixo. Caso possível, caso possível, conseguir levar essa pipoca no cemitério, ali no Cruzeiro das Almas, melhor ainda. Porque você faz a entrega no ponto de força de Obaloaê. Caso der, caso não der, gente, pode jogar no lixo que não tem problema. Faz o banho, esfrega no corpo a pipoca, já vai sentindo, já vai mentalizando toda a doença indo embora. E faça isso com fé, com devoção, que Obaloaê é um pai muito amoroso e que não abandona filho nenhum também, viu? Por isso que os pretos velhos vêm vir, muitos, na força de Obaloaê, porque tem uma sabedoria imensa. Que nosso pai Obaloaê abençoe a todos. Nosso pai Oxalá abençoe a todos. E os nossos queridos pretos velhos. Axé. Axé.